Amigos, queridos e queridas, estamos agora a 22 horas e 26 minutos na grande fortaleza onde cai um dilúvio de água passageira. 14h07, estão pedindo socorro. Olha, muita água, aleluia. Hoje até o chato foi nadando. Querido, é muita água, o céu. Fortaleza, 27 do 3. O dia que a água caiu em abundância. Glória a Deus. Muita água corrente, fogo de corra. Fortaleza, neste momento, está inundada. Mas é só água passageira. Hoje o papai do céu abriu a porta do céu e derramou a água. Vem a abundância. Hoje, terça-feira, dia do culto de oração na presbiteria, na Vila Mar. E hoje de dia ainda, o culto de oração é a noite. E a chuva ainda é de dia, ainda está caindo. Aleluia. Aleluia. Puta água em abundância. Olha, como é bastante água. Puta água. Agua, água, água. Glória a Deus. Puta água em abundância. Aleluia. 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 Dova, dova. Seja Jeová. Um dia que Fortaleza, literalmente, choveu água em abundância. Aleluia.